Bom dia, queridos! Tudo bem? Olha aí o Tia Israel de novo com vocês. Tudo jóia? Que bom! Saudades de vocês, né? Breve a gente vai estar junto. E hoje mais uma aula de música. Mais uma atividade legal pra gente poder fazer. E uma atividade que você vai poder fazer com a mamãe, né? Vai lá pedir ajuda do papai. Enfim, você vai poder fazer em casa. E sabe o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma choclava. E uma choclava? O que deve ser uma choclava? Pois é, uma choclava é um instrumento que a gente vai poder fazer com as clavas. E essa clava aqui é muito fácil de você conseguir, né? A mamãe ou o papai, né? Vai pegar lá um cabinho de vassoura. Que ela já tá... Ah, essa vassoura já estragou. Posso jogar fora? Pode. E ele vai lá, ó, vai cortar pra você. Ó, né? Deixa o papai fazer isso ou a mamãe, né? Pra poder, ó, ficar com essa clava. E depois nós vamos, ó, poder fazer a nossa choclava. E porque aqui você pode utilizar essa garrafinha, né? De Gatorade. Você pode também utilizar outra, aquela, aquela, a outra garrafinha bem pequenininha de iogurte, né? Que tem, ó, uma boquinha assim, né? Bem fácil de fazer e todo mundo tem aquilo ali. Ou aquela de Yakult. Sabe aquele Yakult gostoso que a mamãe compra pra você e você toma de manhã? Pois é. Você pode fazer com o potinho do Yakult, pode fazer com o outro potinho de iogurte maior, pode fazer aqui também com o Gatorade, né? A garrafinha do Gatorade. E pode fazer uma garrafinha simples, aquela de água, né? Pequenininha. Todas elas dão pra você fazer a sua choclava. Olha que legal. Bem, para isso, o tio separou essas garrafinhas, cortei lá, ó, dois cabinhos de vassoura, coloquei aqui pra gente. Essa aqui é uma opção que o tio trouxe. São tintas, se você quiser deixar a sua choclava bem bonita, você vai poder, ó, pegar aqui e, ó, pintar. Tá? Né? Você pode pintar a cor que você quiser, pode botar uma cor, duas cores, três cores. Tio trouxe aqui, ó, algumas cores variadas, verde, amarelo, vermelho, né? E com isso você vai poder, ó, pintar a sua choclava. Tudo bem? Bem, eu vou colocar aqui as minhas tintas, tá bom? E, ó, ah, olha o que que eu trouxe também. Aí você fala assim, hein, tio, você trouxe manteiga? Não. Aqui, ó, só o potinho vazio e que o tio aproveitou esse pote de manteiga aqui, sabe pra quê? Pra me colocar, ó, eu pedi à mamãe lá, ó, mamãe, você pode me arrumar um pouquinho de feijão cru? Aí ela, ó, me arrumou um pouquinho de feijão, né? Poderia fazer com arroz cru, mas o tio botou o feijão pro som ficar mais grave, tá? Se eu colocasse o arroz ia ficar o som mais agudo. Então o tio botou feijão pra poder fazer a nossa choclava. E a gente vai começar a fazê-la agora. Depois que ela estiver pronta, o tio ainda vai colocar uma música pra você ver como que você vai utilizar. O bom é que é um instrumento duplo, né? Você vai usar a clava não parada, mas dentro do chocalho que a gente faz. Então a gente vai usar a clava dentro do chocalho. E aí você vai poder ter dois instrumentos em um, ok? Vamos então começar a fazer? Então eu vou agora pegar aqui, ó, vou abrir a minha garrafinha ou pote de iogurte, qualquer um, tá? E vou botar, ó, aqui, ó, vou botar aqui, eu faço assim com a minha mão, ó, pra poder fazer tipo um funilzinho, né? Olha lá, ó, tô eu aqui, tô eu colocando, ó, que legal. Coloquei aqui uma quantidade, olha, ó, já botei aqui no fundo. Já não vou usar mais a tampa. Deixo ela aqui e eu pego aqui, olha, olha como é que já ficou o som com a minha choclava, ó, que ainda não botei. Viu? Esse aqui já é um, ó, ó, somzão alto. Se eu botasse arroz, também ia ficar um som legal, ó, só que bem agulha. Aqui eu vou daqui a pouquinho colocar a minha clava dentro. Tirei a outra tampinha, vou fazer no outro. Vou botar no outro que eu tenho aqui, ó. Vou botar no meu cantinho aqui, ó. Hum, olha, que beleza. Pronto, botei, coloquei aqui, ó, não tenho mais nada, tá vendo? E agora, já que eu botei aqui, eu vou botar meus potezinhos de cor aqui, né? Pra depois, se eu quiser, eu poderia pintar a cor que eu quiser. Eu posso escolher e colocar aqui na minha choclava, tudo bem? E agora, o retoque final. O que que eu posso fazer? Eu já pego aqui a minha clava, né, do cabo de vassoura e, ó, venho e coloco aqui, ó. Ó. Hum. Pronto. Olha como que eu fiz, coloquei ela dentro. Então, vai ficar o chocalho com a clava. Viu? O outro, ó. 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 Pronto. Mais um. Olha que legal. Então, agora, eu tô com a minha choclava pronta. Agora, eu posso fazer o quê? Ó. Tocar. Eu seguro aqui, ó, pertinho aqui da boquinha da garrafa, seguro a minha choclava e, olha... Legal, né? Eu posso fazer vários ritmos. Vamos escutar agora uma música? Rapidinha, pra gente poder agora, ó... Opa! Que música é essa? Vocês conhecem? Trembala. Ó. O tio vai acompanhar com a minha choclava. Olha que legal. Viu que legal? Viu que bacana? Ó! 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 Então agora eu tô com a minha choclava pronta! Agora eu posso fazer o quê? Ó! Tocar! Eu seguro aqui, ó! Pertinho aqui da boquinha da garrafa, seguro a minha choclava e olha! Legal, né? Eu posso fazer vários ritmos! Vamos escutar agora uma música? Rapidinha pra gente poder agora, ó! Opa! Que música é essa? Vocês conhecem? Trem bala! Ó! O tio vai acompanhar com a minha choclava! Olha que legal! Vamos escutar agora uma música! Tá vendo? Viu que legal? Viu que bacana? Ó! Ó! Viu que bacana? Que bacana, olha! Olha que bacana! E eu podendo aqui, ó, acompanhar, né? No caso, com a minha choclava, várias músicas. O tio quis colocar essa, do trem bala, pra gente poder, né? Poderia ser qualquer outra música, a música que você gosta, ok? Bem, ó, tá pronta a nossa choclava, ó, um beijo grande pra todos vocês e até a próxima aula, tá bom? Tchau, galerinha! Beijo!